Olá, meus amigos! Vamos acompanhar aqui o Guilherme Boulos, mais um esquerdista, defendendo a ditadura do Maduro e se esquivando da pergunta Venezuela. Vamos ver aqui também a briga que está rolando entre Brasil e Nicarágua, Lula e Ortega. Expulsa o embaixador daqui, expulsa o embaixador de lá. Como é bom ver a esquerda brigar. Vamos lá, então. Deixa o like. Vamos começar com o Guilherme Boulos, o G1, entrevistando. Sobre Venezuela, o senhor considera que ali reside uma democracia ou uma ditadura? A Venezuela não é o meu modelo de democracia. Mas é uma ditadura? Olha... Eu queria muito que o senhor qualificasse, porque ao senhor qualificar, eu consigo entender muito do seu pensamento. Se o senhor não qualifica, fica a impressão de que o senhor está evitando dizer que é uma coisa ou outra. Não é o meu modelo de democracia. Se ficar, Natuza, comprovado, e aí é preciso, é esse processo de transparência que nós estamos propondo e cobrando. Se ficar comprovado que houve fraude nas eleições, se isso de fato se comprovar, e o governo que exercitou fraude permanecer no governo, você não vai ter mais lá uma democracia. Definitivamente. Eu entendo. Agora, o que eu queria pontuar também, Natuza, eu sei que isso é importante, não vou me recusar a responder nenhum tipo de pergunta. Agora, a Venezuela está a 4 mil quilômetros de São Paulo. A 20 quilômetros daqui do Estúdio da Globo, a gente tem o Córrego dos Freitas lá no Capão Redondo, um problema histórico de saneamento. A gente tem feito um debate sobre a Prefeitura de São Paulo. E é lógico que o debate democrático é importante, não me furtarei dele. Mas eu sou o candidato a prefeito de São Paulo. Claro, e não a presidência da Venezuela. É muito som, isso é muito cara de pau. Esse esquivou, fugiu, amarelou. Não é o meu modelo de democracia. Imagina o modelo de democracia do Boulos. Pessoalista, líder de movimento, invasor de propriedade alheia. Deve ser um belo modelo de democracia. E ele defende aí, nesse discurso, a ditadura, rotulando de democracia. Eu não sei se você percebeu, mas quando ele fala, se tiver fraude comprovada, aí vai deixar de ser uma democracia. Aí acabou a democracia. Ou seja, até então existe uma democracia. E ele já defendeu a Venezuela, Cuba, anteriormente. Lembra dessa entrevista na Jovem Pan? É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela não é uma ditadura. Produto de uma crise econômica? Não, não é uma ditadura. Tem o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura. Cuba, só um minuto. Agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura. A Venezuela é eleitadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente. Ah, pra ele, tendo eleição, já é uma democracia. O que ele tá esperando, na verdade, assim como o Lula, tá esperando o Maduro divulgar a farsa, a fraude. Porque ele perdeu. Isso é fato. E eles vão aplaudir a farsa. É por isso que ele fica aí, se esquivando. Olha, deixa a farsa acontecer, que a gente vai aplaudir e vai chamar de legítima a eleição na Venezuela. Porque, pra ele, se tem eleição, é democracia. Ah, não importa se durante o mandato o cara esmagar o povo, usurpar os poderes, aparelhar tudo, mandar nas instituições poderes, como acontece na Venezuela, quem manda em tudo é o Maduro, no judiciário, nas forças armadas, mas é uma democracia porque tem eleição. Pode censurar, pode prender o crítico, é democracia porque tem eleição. E fraudada, porque ele vai aplaudir a fraude. É um discurso hipócrita. Essa gente defende a ditadura e o ditador Maduro. Vamos lá. Pular da ditadura da Venezuela pra ditadura da Nicarágua. Ontem saiu a notícia que o ditador Daniel Ortega expulsou o embaixador brasileiro lá na Nicarágua. E hoje, Lula expulsa a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil. A decisão ocorreu, como eu disse, após o ditador Ortega expulsar o representante brasileiro do país. Eu vou ler pra você entender a tretinha que tá rolando. Nesta quarta-feira, sete, o ditador da Nicarágua decidiu expulsar o embaixador brasileiro, Breno de Souza. De acordo com a emissora CNN Brasil, ele deixou de comparecer no aniversário da Revolução Sandinista, data comemorativa na Nicarágua. A ausência do representante brasileiro no evento teria irritado o ditador. Ortega e Lula também tiveram um desentendimento recente por causa da pressão feita pelo Itamaraty em relação ao bispo católico Rolando José Álvares, que estava preso no país latino-americano, condenado a 16 anos de prisão. O Papa Francisco chegou a pedir ajuda do governo brasileiro nas negociações com Ortega a favor de bispos e padres sequestrados pelo regime. Pois é, o Ortega quer prender e não quer que ninguém se meta nessas prisões, nessa ditadura. Agora, que legal. Sabe o que eu acho disso tudo? Briguem. Briguem, esquerda. Tá bonito demais. E que bom, né? Romper esses laços. Laços com ditaduras severas. A gente só lamenta pelo povo da Nicarágua. A gente deseja a libertação. Briguem. Vamos lá, porque aqui no Brasil, ex-candidata e vereadora do PT é presa em operação na Cracolândia. Líder comunitária Janaína da Conceição Serqueira Xavier foi presa na Operação Salos que visava combater uma milícia e também acusada de ter ligação com o PCC. Eita, eu acho que não tem novidade nenhuma aqui não. É só uma informação pra você. Olha, que isso, gente. O cara não para. Mais imposto. Governo estuda como taxar quem recebe aluguel no Airbnb e Booking. Setor hoteleiro pede a taxação dos anfitriões para alcançar uma concorrência mais justa. Veja, o setor hoteleiro, pô, concorrência leal. Agora, taxa. Eles adoram isso. Vem o Haddad, vem o Lula pra taxar você aí, o Booking. E tudo cai na conta do consumidor final, do pagador. Aí depois você vai lá fazer a sua reserva, tal, alugar. Tá mais caro. Por quê? Por causa do Lula. É o Lula pegando o seu dinheiro. De tudo, qualquer jeito. A gente vai ficar pelado no final dessa história. Não vai ter mais o que tirar da gente. Vamos lá. PL, Partido Liberal, identifica a ameaça de morte contra Jair Bolsonaro. Partido quer que Polícia Federal tome providências. Partido encontrou numa rede social alguém postando uma fala assim, deixa eu pegar aqui, pegar uma peixeira. Aquela faca, tal. Então, quer que investigue, tome providências, de onde partiu, etc. Que o PL anda muito preocupado, claro, com a segurança do presidente Bolsonaro. Vídeo de Donald Trump, vídeo próprio Bolsonaro em 2018. E essas ameaças aí. Provavelmente de esquerdistas. E aí, vamos lá. Voltando pra Venezuela e pra encerrar o vídeo também. Ditadura de Maduro foi pega de surpresa pelo resultado eleitoral desoficial do regime. Ativista afirma que a repressão a eleitores da oposição indicavam uma vitória certa para o ditador. Eles acreditavam. Estavam acreditando na vitória. Mas aí, aconteceu outra coisa. Vou ler pra você entender. A ditadura foi pega de surpresa pelo resultado eleitoral, de acordo com Francisco Torrealba, um oficial do regime venezuelano. Ele diz que monitorava confiante a votação em um centro de comando em Caracas, no mês passado. Os gráficos mostravam uma alta participação em redutos eleitorais tradicionais do regime. O que parecia garantir uma vitória. Torrealba relatou ao The New York Times que a alta participação e a repressão aos eleitores da oposição indicavam uma vitória certa para Maduro. Aspas, estávamos calmos, pois fizemos tudo o que era necessário para alcançar uma boa vitória. Afirmou ele sobre o clima no dia 28. No entanto, a contagem de votos revelou um abandono massivo de apoiadores de Maduro. Referindo-se à Marina Corina, que apoiava Edmundo Gonçalves. Com a chegada dos resultados, o Conselho Eleitoral, sob o controle do regime, interrompeu a transmissão por cerca de duas horas, pouco depois da meia-noite. O Conselho Nacional Eleitoral declarou o Maduro vencedor. Está aí o golpe, está aí a fraude. Viram que deu ruim. Gonçalves vai ganhar, está ganhando, deu o apagão. Aí começou o Maduro a falar agora de hacker, de ataque cibernético, etc, para fraudar. E pronto, esconde a contagem e vamos aqui declarar Maduro vencedor. Está aí, é um ditador que fraudou, está fraudando as eleições. Não quer entregar o poder para o vencedor das eleições. Analistas e líderes da oposição imediatamente questionaram a legitimidade dos resultados. E órgãos internacionais fiscalizadores atestaram a fraude eleitoral. A crise política resultante desse embate já causou pelo menos 11 mortes em protestos, mais de mil prisões e uma crise diplomática. É isso, gente. É a Venezuela. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar mais tempo. O Tribunal de Justiça está lá com prazo de 15 dias, averiguando as atas para ver se tem fraude ou não. Ora, o próprio Tribunal do Maduro, alguma coisa tem que acontecer. E eu quero ver. Estaremos aqui. Deixa o like se você gostou, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.